E hoje começando o dia mais cedo, né Fag? Hoje nós estamos no Europa Park e dessa vez a gente está hospedado no hotel do próprio parque. Exato, aqui pra quem não sabe ele tem seis hotéis, é um resort que fica grudado no parque, então você fica hospedado aqui e você pode entrar antes e tem uma entrada exclusiva para quem está nos hotéis. Sempre para os hóspedes entrarem primeiro. E o legal é que todos os hotéis também são temáticos. O que a gente está é da Espanha, né Fag? Bem bonito e os outros é do Coliseu, de navio, enfim, é muito bonito, né? Sim. E pra quem não sabe, esse aqui é o segundo parque, o maior, segundo maior parque da Europa e o primeiro da Alemanha. Só fica atrás da Disney de Paris. Embarque Ness e vem conhecer com a gente. Vamos lá. E nós acabamos de entrar aqui no parque e a gente sai direto na área da Espanha. Todos os hotéis, né Fag, tem acesso a essa área. É uma entrada só para todos e o parque ele é dividido em 18 áreas temáticas, gente. O parque é muito grande. E o nome Europa Park é porque o parque tem todos os países que vêm da Europa dentro do parque. Exato. Então cada área temática é um país. A área da Espanha, a área de Portugal, a área da Rússia e assim por diante. E agora vamos lá, né? Tem muita coisa para mostrar para vocês e vamos lá. O hotel a gente está hospedado, né? Depois a gente mostra para vocês também. Mas agora vamos para o parque veneno. E óbvio que a gente já começa o dia com a montanha-russa, né? Ainda mais vazio assim, né Fag? É, 10 minutos só de fila, a gente já vai lá com a montanha-russa, já para desquentar. É, a UDAN de madeira. Ela é fabricada pela GCI, que é a mesma da Troy, que a gente foi no Toverland, a mesma da FTLIN e parece ser muito boa, né? Ela é enorme, gente. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Andamos na UDAN. Meu, deliciosa. Muito boa. Um percurso lisinho. Não bate, é. Bem gostosa e com elementos bem surpresa, né Fag? E tem uma vista linda lá de cima também. A fila é muito bem tematizada, a entrada dela aqui é linda, mas temos que falar. A Troy do Toverland, que é o primeiro parque que a gente foi nessa EuroTour, é melhor. Ela é mais emocionante, né? É melhor, porque a gente voou na Troy e os Arkham são muito fortes. Essa aqui é grande, boa, mas aquela supera. Mas vale a pena, gente. Que delícia de montanha-russa. Essa aqui tem 40 metros de altura e atinge 100km por hora. Tchau, tchau, tchau. Blue Fire, gente. Que montanha-russa. É, mais uma pra conta. Que montanha-russa boa, né Fag? Boa e ela não é tão forte. Não é. Depois dos lançamentos o percurso acaba sendo um pouquinho calmo. Calmo. Depois do looping ali, né? Bem calmo, na verdade. Achei que ela fosse mais punk, mas é muito gostosa, não bate, lisa, confortável e tem um pré-show muito legal, né? Nossa, muito legal, bem imersivo. É como se tivesse dentro de... Um laboratório, né? Um laboratório, né? Isso, eles estão fazendo alguns testes, é. E, gente, essa montanha-russa aqui, ela ficou muito famosa em 2009, quando ela foi lançada aqui no Europa Park. Sim. Porque todo mundo achou que era uma Intamin, não sei o quê, aquele... Aquele vucu-vucu pra saber e, de repente, a gente viu que era uma McRides. Foi aí que a McRides começou a decolar... E ela tem quarenta metros de altura, ela roda com cinco trens e um lançamento de cem quilômetros por hora. Sim, maravilhoso. Imagina cinco trens girando e a fila vai rápido. Rápido, rápido. E agora, a gente... Só pra comparar, a gente andou na Helix do Iceberg, igual vocês viram no vídeo anterior. É... A Helix é melhor, gente. Ela é mais emocionante, ela é mais punk. É, isso é. Mas não significa que essa é ruim, né Fag? Não, jamais. Jamais. É delícia também. Só uma comparação. E depois de começar o dia muito bem na área da Iceland, com a Blue Fire e a Uda, né Fag? São modelos incríveis. Agora a gente passou pela área da Escandinávia, que tá um pouquinho prejudicada por causa do incêndio que teve aqui. Na proteção da Fag. É, numa atração que parece o Piratas do Caribe. Mas aí metade dela tá fechada por causa disso. Mas, graças a Deus, eles já estão fazendo obras pra trazer uma área ainda melhor. Mas o que tem dela aqui, que é o Rio Bravo, né Fag? E outras atrações menores já é muito legal e muito bonito, viu? E o restante da área que sobrou é um contínuo impecável. É bem bonita a área, vocês vão ver aí nas imagens. E aí 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 E os efeitos também são bem legais. E agora a gente vai curtir mais uma montanha russa, que é a Silver Star, e ela é fabricada pela B&M. Isso, é uma repercoaster aqui, é uma das mais, não antigas, mas é uma que já existia faz tempo. Ela tem 73 metros de altura e dura 4 minutos, é bastante. Bastante, o percoço é bem longo. Essa era a maior, só que a Shambhala veio e roubou o posto dela. E ela fica aqui na área da França. E olha quem se jogou. Nunca chegou, ele tava atrasado, gente. Mas agora, vamos lá. Vamos lá curtir, essa é a área linda, com pereza, mano. Tchau. 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 E o legal gente, que na saída da Silver Star, tem uma... tipo um showroom, né? É, que puxa o Mercedes bem, e tem pontos de volta, joga, simulador, né, de carro ali, é, bem legal, bem completo, bem completo mesmo. Vamos sair da Silver Star, nossa, muito boa, ela foi a nossa segunda Hyper Coaster, da BMW, né, a primeira foi a Xambala, que é uma das nossas preferidas, mas essa aqui é muito boa, gente, ela é um pouco mais fraca, porque ela é mais antiga também, não tem aqueles airtimes rejetores da Xambala, mas é muito gostosa, o projeto, nossa, vai, você sai do parque, vai lá pro estacionamento e volta. É uma atribuída só um pouquinho, mas é coisa mínima. É, coisa bem mínima, pra quem já ganha SLCs aí pelos parques, isso aqui não é nada, é deliciosa. Uma das coisas mais legais do Europa Park é porque cada área da Europa tem um tipo de comida, aqui a gente tá numa área da Grécia, é como se a gente tivesse um bônus, e é a comida da Grécia, que parece deliciosa, a gente vai comprar agora. Dá vontade de comer em cada área, né? Sim, são fratos bons. Itália, França, e barato, viu, gente, um preço muito legal. Vamos começar? A área da Grécia aqui, gente, é muito legal. É uma graça, nossa, a gente estivesse na Grécia mesmo, é tudo muito rico de detalhes. E ela é bem completa, ela tem a atração Poseidon, que é enorme, é uma montanha russa aquática. Tem a Pegasus, né, familiar. Também é muito boa. Uma familiar linda. Tem a casa, aquela famosa casa da Recoma, que fica girando o teto. É uma Mad House, né, que eles chamam? Isso, Mad House. Eu não lembro se é isso exatamente. Não, Fan House. Fan House, gente. E ainda tem um jogo, tipo Toy Story Mania, que você vai fazendo pontuação e tal, e ele é do fundo do mar, né, Fag? Sim, muito legal. Nossa, completíssima essa área, adoramos. Acabou de brincar. 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 Música Como é que eu passei a história de tocar? Pode voltar a tocar, gente. Paguei, claro. Música Música E acabamos de ir também na montanha russa bobsled aqui do Araújo Park Ela é mais compacta, mas ela é muito divertida também Isso, e para quem não sabe o que é uma montanha russa bobsled, é aquelas de tobogã Ela sai do trilho e entra em um tobogã bem grandão e ela vai bem rápida, é bem gostosa O que me impressionou é que ela gira com 5 trens ao mesmo tempo, né Fag? Nossa, um ciclo maravilhoso Maravilhoso Ela estava com 4, a fila acho que a gente ficou 20 minutos, mas o Park foi lá e colocou um quinto É isso, querer voltar um negócio rápido, né Música Música Toda essa zona, viu? E aí chega lá em cima, aí ele salta bem Música 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 É a primeira vez na vida que eu posso falar que gostamos de uma montanha russa Wildcat Dessa vez a gente gostou porque o percurso dela é muito mais suave do que as outras que a gente já foi, assim, em outros parques Muito legal, e toda a temática dela também é na área da Suíça e simula como se fosse as pessoas que vivem nos topos das montanhas, sabe? Aquelas cabanas, né Fag? Faz uma olhada, Lucas? Preparado Mas eu quero Música A gente nunca quer, né? Estou de cá, hoje eu vou em todo aqui Tá vendo? É só assim que ele vai Vamos ver se esse aqui é tão bom quanto os outros que a gente foi Música 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 Eu acho loucas do céu! Gente, olha isso! Olha lá, olha lá! A cascata, galera! O legal dessas cascatas é que elas não molham o rito direto, mas tem uma umidade loucona! Acabou, gente! Muito legal! Gostei dos tsunamis! Vamos para a próxima! Tem mais uma atração aquática bem grandona aqui! E agora vamos na maior atração aqui da área de Portugal! Que é uma montanha-russa aquática chamada Atlântica! Aqui no parque tem duas! Aquela Posseidão que a gente mostrou pra vocês e essa daqui! É uma melhor que a outra! Nossa, e essa aqui só tem essa mais alta, né? Mais alta e maior! Música 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 Estamos no Atlântico! Ele é um mega splash aqui que ele vai e vira de colossus! É super legal! Música 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 E aqui onde a gente está agora, né Fag? É a Main Street do Europa Park Que corresponde à raiz da Alemanha Onde ele está, tinha que ter essa área aqui, né? Senão não era Europa Park E aqui, cada prédio corresponde a uma região da Alemanha Então nenhum prédio é igual ao outro Bacana, né? Música 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 E logo aqui na entrada do parque, à esquerda, se encontra o Voletarium Que é uma grande atração do parque Isso, ele é como se fosse o Soaring da Disney Também como é o simulador do Ferrari Land Que ele é um simulador que eleva as cadeiras bem na frente da tela E aí simulam voos pelas regiões da Europa, né? Vem cheiro, vem tudo É uma mega tela, assim, quase em 360 Sim, é muito grande, a fila é muito bem tematizada É uma atração, assim, familiar e que acrescenta muito a um parque como esse E não é fácil de achar, né? Não, não é Não é qualquer parque que tem Música 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 Essas torres de observação que tem aqui na cidade são muito legais, né? São legais porque tem uma vista incrível do parque, das locações dele E o povo vai muito, lota essas coisas, não fica fila, óbvio, mas vai bastante Mas tem uma vazão boa É Música E uma curiosidade muito interessante é que a McRides começou com uma fabricante de brinquedos em 1921 Isso, e qual que é a relação da McRides com a Europa Park? É a seguinte Em 1975 a McRides abriu a Europa Park, então ela é da família Mc, entendeu? As duas empresas E é por isso que você vê aqui no parque basicamente montanha-russa de quem, Fagner? Sempre da McRides, que é a principal fabricante, né? Exatamente E tem mais, aqui tem duas montanha-russa que não são deles, da Mc, né? No caso É a Silver Star, que é da B&M, e a UDAN, que é da GCI E eles não fabricam esses dois tipos de montanha-russa Exatamente Mas curioso, né? Olha só galera, como a gente falou no começo do vídeo, a gente fica hospedado aqui no Europa Park Então é muito fácil, aqui na área da Espanha que tem o acesso dos 5 hotéis que tem aqui no parque E a entrada é exclusiva, né? Para os hóspedes, você entra diretamente aqui no parque Exato, então é facinho, ó Quer ir embora ou quer vir pegar alguma coisa durante o dia, descansar e tal, é só vir E começando o segundo dia de Europa Park, né Fagner? Mais um dia aqui no parque Ontem a gente conseguiu aproveitar bastante Apesar do parque estar cheio, eles tem... Nossa, o máximo de fila aqui que a gente viu é 40, 50 minutos Não passa disso É o máximo, é porque a oferta de atrações é muito grande E você consegue aproveitar tudo em dois dias É, nossa Porque é tanta atração que nossa Que um dia não dá não Não dá mesmo Só para vocês terem noção, são 13 montanhas russas É muita coisa para ir, muita coisa para ver E tem cinema, tem dark ride Nossa, os shows, acho que são uns 20 shows pelo menos Tem shows, enfim, é muita coisa Por isso que aí já começamos o segundo dia com essa dica Precisa de dois dias para vir no Europa Park No mínimo E agora no segundo dia que a gente está vendo as partes mais infantis do parque aqui Agora a gente vai entrar na área do Art Tour Isso E aqui tem uma parte que é da Floresta Encantada que não é de um país da Europa Não mesmo E tem vários lugares em que você pode apertar os botões e eles vão contando histórias de vários contos Tem os contos famosos E as crianças ficam doidas porque você apertar lá e a história toda é ilustrada pelos animatrônicos dentro dessas casinhas O que é isso? E eles variam, né? Tem um botão vermelho, azul e verde E aí cada um conta uma versão da história, um estilo Que obviamente a gente não entende, né? Mas é o quê? Mas vamos lá, Montanha Russa do Art Tour agora A Montanha Russa do Art Tour é incrível, gente! Nossa, que experiência incrível Ela é multitematizada o percurso inteiro As cadeiras giram com programação 360 graus, é 360 graus mais programado Então você entra dentro de uma história mesmo Cheio de efeitos sensoriais, né Alisson? Sim, aí ela solta fumaça E aí tipo, dependendo do que acontece na cena Ela acelera o trajeto, ela reduz a velocidade do trajeto Ela vira 360 igual o Fag falou O banco vibra dependendo se aparece um monstro, alguma coisa no cenário Aí ela vibra, o que mais? Você solta cheiro Isso, a floresta tem cheiro de floresta, cheiro de eucalipto Tem uma parte que você passa dentro de uma colmeia Então vem aquele cheiro de mel Cheiro de mel Nossa, é incrível Nossa, e a tecnologia dela é assim Ela é uma montanha-russa invertida Para variar da McRats também Porque a gente já explicou o porquê disso tudo Mas vale muito a pena Aí vocês devem estar se perguntando Nossa, é uma montanha-russa infantil, familiar e tal Pra que ir e perder tempo, né? Nossa, vale a pena, gente Não fica devendo nada para atrações que a Disney oferece, por exemplo Por isso que ela foi premiada, porque realmente é muito boa Ela ganhou o prêmio de sistema mais inovador de ride que tem Ela é uma montanha-russa, mas também um sistema de dark ride é muito legal É, gente, tudo que é bom acaba, né? E tá na hora da gente ir embora Foram dois dias incríveis aqui no Europa Park Que é o último parque do nosso destino, dessa tour de parques que a gente fez nas férias No total foram nove, aliás, no total foram dez parques Porque teve um que a gente descobriu sem querer Lá em Hamburgo E você pode voltar um pouquinho aí nos vídeos que você pode assistir Mas veredito final do Europa Park É um parque muito complexo, gente Muito! São muitas atrações Muitos detalhes que você repara em cada coisinha Desde a maçaneta de uma porta, o pé de um banco A coluna de uma atração Tudo muito encantado Muito! Também tem bastante inspiração na Disney, né? Tanto que o personagem principal é um ratinho também Só que assim, ele tem a sua identidade original, né? Ele também é original Ele tem as inspirações, mas é original Só que tem muita coisa diferente Muita coisa que não se vê nos parques por aí As montanhas russas, então, nem se fala É, as montanhas russas eu acredito que seja o parque mais completo no sentido de montanha-russa da Europa Tem muita variedade Tem sim! Um dos modelos mais gostosos que o outro Foi maravilhoso! Foi muito bom! E se você gostou desse vídeo Curta, comente, compartilhe com seus amigos E se inscreva em nosso canal, né gente? E aí, se você não viu os outros parques que a gente visitou nesse tour É só voltar aí nas playlists Que vai estar todos os vídeos pra você ver E quem sabe vim também visitar como a gente fez, não é verdade? Sim! Então até a próxima, galera! Até a próxima, gente! Obrigado! Tchau!